Pessoal, eu vou mostrar pra vocês essa discordância que aconteceu ao vivo na Globo News, agora, questão de minutos atrás, entre a Natuza Nebe e a Daniela Lima. Nesse caso específico, eu vou explicar porque, na minha opinião, a Natuza tem mais razão nesse caso aqui. A questão é a seguinte, hoje houve aquela reunião entre as autoridades máximas da República, todos os ministros do STF, inclusive o Nunes Marques e o André Mendonça, também Procurador-Geral da República, Paulo Gonê estava lá, e o presidente do Senado e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. E os representantes também do governo Lula, o Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil e também o Bessias, o Jorge Bessias da AGU. Qual que é a questão que estava sendo discutida lá, pessoal? Orçamento secreto. A gente viu que o Flávio Dino simplesmente bloqueou, suspendeu o pagamento de todas as emendas parlamentares e falou, Olha, até se moralizar essa história aí, está tudo suspenso. E aí por isso que foi chamada essa reunião, é uma espécie de freio de arrumação entre os poderes. Porque claramente o poder legislativo, ele vem ocupando e ele vem, na verdade, acabando com o poder executivo. Então, os deputados e senadores, que são o poder legislativo, eles estão, na verdade, cada vez mais usurpando ali uma função que seria da presidência da República, que é o poder executivo. O que acontece? Se você olhar para o orçamento do Brasil, 5,5 trilhões de reais é o orçamento do Brasil em 2024. Mais de 90% disso é poder executivo. Então, você pode falar, nossa, mas como então que o poder executivo está tendo suas funções usurpadas pelo parlamento? É porque é o seguinte, na verdade, mais de 90% desse orçamento, ele é com gastos que já estão carimbados. É gasto que é automático, inclusive nem precisava ter ninguém lá. Podia botar um robô, um bot, podia botar ali uma inteligência artificial, qualquer coisa assim, para somente rodar essas folhas de pagamento. Que é o quê? É gasto do INSS? Então, é a folha de pagamento do INSS, de aposentados, de pensionistas, etc. Prestem atenção que isso é uma despesa que o governo não escolhe se vai pagar ou não. Ele é obrigado, por lei, a pagar. Então, você simplesmente podia colocar ali um robô, um bot, uma inteligência artificial para fazer, operar, rodar essa folha. A mesma coisa, por exemplo, é gasto com o salário do servidor público, a folha salarial dos servidores públicos, que aparece aí como a terceira maior despesa do governo federal. Também podia botar um robô, não precisa ter presidente da república para fazer isso. Então, isso tudo que eu estou mostrando para vocês é o gasto obrigatório, que é acima de 90% do orçamento, é tudo gasto obrigatório. Governo nenhum tem influência nenhuma sobre isso. Agora, tem uma parte do orçamento ali, que é 10% somente, que são os gastos discricionários. Ou seja, é ali que é feita a política pública. O governo decide se vai reformar uma universidade federal, ou se ele vai criar um programa social novo, ou se ele vai fazer uma obra, ou se ele vai comprar um submarino nuclear. Então, é o que eu já disse. A despesa obrigatória, entra governo, sai governo, é tudo a mesma coisa. Podia colocar, inclusive, um robô para tocar essa despesa obrigatória. Agora, o governo mesmo, ele acontece na despesa discricionária. E aí, o que aconteceu? Essa parte mais bacana, mais nobre do orçamento, que é a despesa discricionária, o Congresso Nacional avançou sobre ela e sequestrou essa despesa. Só para vocês terem uma ideia, esse gráfico que está na tela aí agora, é como evoluiu essa fome do Parlamento sobre o orçamento discricionário, que é o orçamento que interessa. Só para vocês terem uma ideia, no ritmo atual, em 2026, o Congresso vai executar mais orçamento do que o governo federal. O Congresso vai ter mais de 50% do orçamento discricionário do Brasil. Hoje, só para vocês terem uma ideia, um deputado que não tem ligação nenhuma com o governo, não vota a favor das coisas que o governo manda para o Congresso, não ajuda na governabilidade, um deputado de oposição, ele já tem, individualmente, 80 milhões de reais para indicar por ano de emendas obrigatórias. O governo federal não pode escolher se vai executar aquela emenda ou não. Ele simplesmente paga 80 milhões por deputado federal. E aí, eu construí toda essa explicação para a gente chegar no ponto da reunião de hoje. Porque o seguinte, está lá no artigo 60 da Constituição do Brasil, parágrafo 4º, que não pode ser abolido nem por emenda constitucional, é cláusula pétrea, a separação entre os poderes. E o que a gente viu é que, desde 2014, claramente, o Poder Legislativo tem, na verdade, extinguido a profissão de presidente da República. Ele tem extinguido, ele tem usurpado os poderes do presidente da República a um ponto tal que, possivelmente, a partir de 2028, 2030, o Poder Executivo não vai mais executar nada. Ele vai só ali operacionalizar a folha de pagamento de despesas obrigatórias e, para isso, não precisaria nem ter o presidente da República mais. Na verdade, coloca lá um software qualquer, um robô, e ele faz isso. Bem, e aí a gente chega no acordo de hoje. Houve um acordo. Mas eu li as cláusulas do acordo e, na verdade, tudo é muito favorável ao Congresso. Ou seja, se validou as emendas PIX, a existência da emenda PIX, se validou o uso abusivo da emenda do relator. Na verdade, foi totalmente favorável. Os termos foram totalmente favoráveis ao Congresso. E nem... Porque eles poderiam chegar. Então, pelo menos aí, só falaram, olha, pelo menos 70% da despesa discricionária tem que ser do Poder Executivo. E só 30%, no máximo, para o Parlamento. Mas nem isso, nem isso saiu desse acordo hoje. Então, esse acordo foi um lixo, né? E a Natuza percebeu isso. Ela percebeu. E aí, houve uma... A Daniela Lima estava muito animada com o acordo ali. A Natuza foi no ponto. Natuza, que balanço você faz até agora do que já se sabe? Da primeira... Primeiro... Eu acho que foi um grande passo. Primeiro grande passo dado nessa consertação. Congresso, Governo e Supremo. Eu estou com um pouco de dúvida. Eu acho que toparem conversar e cada um ceder um pouco, acho que é importante. Dando boa noite para você, para Gerson, Ana Flor, Gabeira. Estou com saudade de tu, Gabeira. Mas eu não estou achando que foi tão bom para o governo assim, não. Porque quando a gente vai ali... Estou falando aqui com uma fonte. Muitas internas do governo, e que está super ligado a essa discussão, eu falei, estou achando que esse acordo não foi tão bom para o governo assim, não. Ele falou, foi para o Congresso Nacional, que é quem vai votar as mudanças, né? Então, meio que casa com a percepção que eu estava tendo. Quando a Dani foi lendo ali os pontos do acordo, no que tange a comissão, as emendas de comissão, está lá dito o seguinte, vou repetir isso, mesmo que isso seja redundante, mas só para provar aqui o meu ponto. Serão destinadas a projetos de interesse nacional e regional, definidos em como acordo entre legislativo e executivo, conforme procedimentos a serem estabelecidos. Não está claro que esse dinheiro volta para o caixa do governo. É, não. Mas essa discussão não está encerrada. Essa discussão tem dez dias para ser feita ainda. É o ponto que ainda está em aberto. Sim, mas esse abre alas, para mim, não resolve um problema crucial de separação dos poderes. Não resolve. Existe um desequilíbrio de poder entre os poderes, claro, absoluto. E quem tem menor poder aí nessa história é o poder executivo. Tem que ser sempre, tem que ser sempre linear. Não pode um ter mais poder do que o outro. Então, é isso, pessoal. Se o STF não colocar um freio, não disser claramente, olha, o poder legislativo só pode ter até, por exemplo, 25% ou 30% do orçamento discricionário do Brasil. Enquanto não tiver essa trava, um número fixo ali, claro, na verdade, não tem nada resolvido. O Congresso vai continuar avançando até, talvez, pegar 100% do orçamento discricionário do Brasil e aí, praticamente, basicamente, extinguir o poder executivo no Brasil. Então, o problema não foi resolvido hoje. Pelo menos essa é a visão que eu tive. Pessoal, fechando aqui, eu queria falar com vocês daquela oportunidade para se trabalhar. Se você estiver precisando, não é casa de aposta, não é bete, não é nada disso. Se você estiver precisando de trabalhar e tem uma oportunidade aqui de trabalhar, inclusive, recebendo em dólar. Quem tiver interesse, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Várias pessoas gostaram, mandaram um retorno positivo para a gente. Então, está aí a oportunidade. Quem tiver interesse, pode procurar. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora, coloco na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, está aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.